Olá gente, já 14 minutos para uma e falando em economia popular, o Procon Aracaju realizou uma pesquisa comparativa de preços do hortifruti em Aracaju entre os dias 27 a 29 de maio. Durante esse levantamento foi constatada uma redução nos preços do tomate e da cebola. Só que o preço da batata inglesa continua só subindo, hein batatinha? Balança aí. Edelma é proprietária de um restaurante. Ir ao mercado faz parte de sua rotina de trabalho. Para ela, os preços dos produtos deram uma melhorada. No momento está ótimo. O preço baixou mais, né? Tá. Entendeu? Tá bacana, você tá gostando? Tá bacana, é. Já esteve mais caro, né? Mas agora no momento está bem acessível. Depois de meses em alta, o tomate finalmente baixou. O quilo do produto chegou a R$ 8,00. Hoje já é possível encontrá-lo por R$ 2,50. O tomate hoje está vindo uma mercadoria muito boa e o preço baixou bastante. Bastante aí. Tomate desse R$ 2,50. O tomate baixou muito. A gente chegou a vender aqui tomate de R$ 8,00. Hoje já é R$ 2,00. R$ 2,50. Então baixou, teve uma queda muito alta. A cebola havia saído de R$ 4,00 para R$ 11,00. Atualmente está custando algo em torno de R$ 6,00. Ainda não chegou ao preço original, mas a redução já ajuda. Abaixou mais um pouco, porque teve até de R$ 10,00, R$ 12,00, né? E hoje está por R$ 6,00 o quilo aqui. R$ 6,00. O quilo de cebola é maior de R$ 7,00. A grau da caixa 3 de R$ 7,00 e a caixa 2 de R$ 6,00. O produto que segue com o preço lá em cima é a batatinha. O quilo está saindo por R$ 7,00, quase o dobro do valor de dois meses atrás. Está bem alta e em falta também. É difícil de achar nesse tempo. Difícil de achar e cara. E não está tão boa, com boa qualidade. Se os preços estão subindo, o desafio para os feirantes se torna ainda maior. É necessário buscar estratégias para não afastar os clientes. A gente baixa o nosso lucro e tenta manter o preço. Para a dona Uênia, a saída é pesquisar bem antes de comprar. Nós fazemos uma pesquisa, né? Tem que fazer uma pesquisinha. Eu saio procurando. Não tiver mais barato, eu levo. Ei, dona Uênia, exatamente por aí. O caminho é esse, né, dona Uênia? Vai procurando, vai pesquisando e vai encontrando os preços mais flexíveis, mais atrativos.